Beira Alta, Beira Alta, ó região cativante, Tua beleza ressalta, Aos olhos do visitante, Conselhos nos três distritos, De Coimbra, Viseu e Guarda, E locais muito bonitos, Onde o progresso não tarda. Lá no cimo a sentinela, Escarpada e natural, Fica a Serra da Estrela, Mais alta de Portugal. Tem as Serras da Gralheira, Montemoro aqui destaco, Caramulo na Cordilheira, São Macário e Bussaco. Dos Lanifícios esta terra, Dos Laticínios Brasão, Também do Queijo da Serra, Cavacas e Vinhodão. Os Solares de Portugal, São a tração da Rivalta, Dando ar senhorial, Às terras da Beira Alta. Os Solares de Portugal, São a tração da Rivalta,